É hora do Alerta Miraculous para tudo! É um novo Miraculous! Quem foi escolhido pela Ladybug? Alguma ideia, Miraculous? Sim, é lindo! Mas se ela precisou de um novo aliado, é porque o negócio ficou feio! O que será que vem aí na nova temporada? Pra saber, só tem um jeito! Fica Alerta no Gloob! É hora do Alerta Miraculous! Uau! Que transformação é essa? Bolinhas brancas iluminadas! Isso a gente nunca viu! O chão tem um desenho de ioiô! Parece que vem novo poder por aí, junto com a nova temporada! Pra saber de tudo antes, fica Alerta aqui no Gloob! É hora do Alertayes! Colab nations brancos! Eu vou te dar uma TV! Não quero! Já tem vídeo Max! Beleza!